Palavra Sinete, A-S-M-E-I Olá, amores, ontem, graças a Deus O vídeo de hoje, como já diz na descrição É aquele vídeo bem calminho Calminho, calminho O mais calmo aqui do canal É aquele vídeo que vai te fazer dormir Em minutos Tchau 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 Então antes, já deixa seu joinha e comenta a nossa palavra-chave A-S-M-E-I Relaxante 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 Vamos lá A partir de agora Coloca o fone de ouvido Porque tem um lugar bem relaxante E deixa seu lado a lado Ou na sua frente de uma forma que você consiga estar bem relaxado, o máximo possível. Vamos lá. Que bom soninho, soninho, soninho. Esse barulhinho de fundo é chuva natural, tá gente? Tá chovendo muito. Tá chovendo muito. Tá chovendo muito. Tá chovendo muito. Tön, tön. Tön, tön. 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 Tchau, tchau. 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 Relaxa. 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 Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Estou aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tiki, 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 tiki. Tiki, tiki. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki. Tiki, 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 tiki. Tiki, tiki, tiki. Tiki, 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 tiki. Tiki, tiki, tiki. 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 Relax. 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 Obrigado. 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 Duque. 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 Duque, duque. Duque. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Então é isso, meus amores. Espero demais que vocês tenham gostado. Mais uma vez. Beijocas. Logo logo a bola tá de volta. Tchau. Tchau. Tchau.